Com certeza é isso, quer se promover, mas não quer lutar. Eu fiz uma postagem também, ideia minha, né, do Confluxão, né, ou aquele cara que fica escolhendo a galera e tal, e os fortes ele não quer. Isso é comprovado porque depois dessa chamada que ele deu aí, conversei com o meu empresário, falei o que eu queria, né, como ele é um cara pesado também, um cara grande, não tem condições de eu perder peso agora, né, acabei de fazer uma perca de peso, então dá pra me lutar no Brasil, na categoria de cima, seria no meio pesado, e ele correu, mas por que ele não aceita? Isso é possível, por mim, por que ele não aceitou? Realmente? Você teria lutado e... Olha, isso é o que ele disse, ele é um cara grande, Alex é um cara grande, Let's fight like heavyweight, we don't have to worry about no wake-up, so he, he said he offered for 205 in Rio, no hesitation. Let's fight like heavyweight, vamos lá no O homem, uma máquina, batendo em gelada!